Duas mães e uma filha com uma capa. Capa do Sogrão. No seu caso, dá pra falar que julguem o livro pela capa. É, a capa do Sogrão, Carlos Vergara. É, avô de Antônia. A minha filha ama, ama desenhar com ele. Foi um presente que ele deu pra gente a partir de uma foto. Mas assim, você fala, né, por que você resolve ser jornalista? Eu nasci jornalista, nasci escrevendo, nasci me expressando. Eu acho que eu tinha tanta dor ali, que era quase um processo de análise mesmo, né? De elaboração. Eu abria o computador e escrevia. Maravilhoso. É. E aí, toda vez que eu escrevia, eu me sentia melhor. É que bom que você tenha essa ferramenta, né? Porque você podia ficar aguardando, engolindo. Era um duplo vômito, né? Era um duplo vômito. O vômito vomitando mesmo, o biológico. E o vômito de escrever ali. E assim, quando eu fui reler, porque aí teve uma hora que eu não conseguia mais olhar praquilo. Sabe? Pra mim foi como se fosse assim, pronto, eu superei isso, não quero reler. Mas teve uma hora que eu falei, mas eu devo pra aquela mulher esse livro. Eu devo àquela Maíra, que eu não sou mais, mas eu só existo por causa dela. Porque ela que tava ali, foi aquela pessoa que se perdoou pra chegar até aqui. Essa pessoa que ama, tá amando fazer 40 anos, sabe? Mas assim, eu devo àquela lá. Então eu falei, eu devo a ela. E eu devo à minha filha, eu devo à minha mulher. Eu dedico o livro pras duas. E quando eu fui reler, cara, era a sensação de ânsia. Eu olhava, eu falava assim. Primeiro eu falava, gente, primeiro, que mulher chata que eu tava. Mas ao mesmo tempo, era, cara, que mulher dolorida que eu estava. Sabe? Porque era chata que eu ficava ali, só falando disso, só falando disso. Eram coisas pequenas que cresciam, mas ao mesmo tempo, que dor. Eu acho que o livro tem muita dor. Assim, a dor, às vezes as pessoas falam, ah, mas é um livro sobre dupla maternidade? Cara, não. É um livro sobre uma mulher que tá lutando pra se aceitar, pra aceitar ser o que não esperavam dela. E quando a mulher nasce, todo mundo escreve um script pra ela. Um script que vai ser, você tem que ser assim, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que tataté, tataté, tataté. Mas nós temos muitas formas de ser mulher, né? Uma grande pluralidade de femininos, né? O feminino, ele, 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 não é possível que a gente seja crucificado até hoje, né? Mas a gente é, entende? E a gente faz isso com nossas filhas, fazem isso com nossas filhas, né? Como é que a gente faz pra gente agora poder criar meninas que sejam mais protagonistas das suas histórias sem culpa? Porque eu acho que nós somos muito protagonistas da nossa história, mas a gente tá sempre martelando. Não, e é cansativo. Cansativo. É exaustivo. Cansativo. Porque é luta incansável, é o tempo inteiro remando contra a maré. Que pra elas, a gente quer que seja mais fácil. Mais fácil. Eu vejo até, na minha questão, né? De ser casada com outra mulher e tal, como que assim, a gente, por ter filho, né? Não é tão comum duas mulheres tendo filho, dois homens tendo filho, embora seja mais comum em meios progressistas, né? Mas assim, nós ainda somos na turma, de uma turma de 20, a única família. E quando a gente vê, as crianças estão perguntando pra minha filha, mas não, mas mãe? Com mãe, mas cadê seu pai? Aí você fala assim, bom, são crianças de 5 anos. Não quer dizer que ninguém tá lendo livro pra essas crianças sobre famílias diversas. Ninguém tá falando pra essas crianças sobre isso, né? Então assim, ainda é uma questão mesmo em meios progressistas. Mas é mesmo que leia, ainda tá tudo na teoria, entendeu? A gente precisa ter um monte. É, tem que fazer a travessia, mas a travessia você tem que fazer com representatividade. Mas eu percebo ainda que é quando você... Porque eu vejo muitas vezes essa questão do não heterossexual, né? Que muitas vezes assim, mesmo as pessoas que se dizem mais cabeça aberta, não falam ó, o titio fulaninho é casado com o titinho beltraninho, entendeu? Uma super amiga da minha filha, eu sempre uso esse caso. Um dia eles vão ver que eu faço isso. Mas a amiguinha da minha filha da escola, de um casal que a gente adora. Elas sempre brincavam as menininhas de mamãe. Ah, essa família aqui tem duas mamães, porque já teve essa travessia. Mas aí teve uma hora que a minha filha falou assim, ah, essa aqui é casada com essa aqui. Aí ela falou assim, mas não pode casar. Não pode duas mulheres. E aí que eu fui entender que, na verdade, ela entende que são duas mães, mas ela não entendeu que as duas mães são casadas, entendeu? Porque é importante que a gente fale sobre, ah, não, mas não tá na hora de falar sobre isso com criança. Como não tá na hora de falar sobre isso com criança? Sobre relacionamentos, sobre amor, sobre possibilidade, entendeu? O que que é não tá na hora? Então quer dizer que eu sou errado, né? Porque assim, tá na hora quando? Então eu acho que também existe um papel ali, mesmo nos meios mais progressistas, essa questão mexe muito com moral, mexe muito com despreparo. E o adulto, às vezes, não sabe lidar e aí acaba não aprendendo pra lidar com o seu filho também. Sim. E as pessoas não falam educação. Eu acho que isso é educação também. Educação sexual. E eu acho que não perpassa ainda com crianças pequenas sobre educação sexual. É sobre uma questão de configurações e de possibilidades, entendeu? Porque eu não preciso, quando eu falo que o príncipe casou com a princesa, eu não preciso falar de educação sexual. Que o príncipe casou com a princesa. Exatamente. Você não precisa falar sobre isso. Você não precisa falar que assim, a tia Maíra é casada com a tia Maíra. É, namora. Eu não sei como é a expressão que elas usam, né? Porque eu acho que assim, essa criança talvez saiba que você é casada, mas não sabe o que é namorar, sabe? Que é uma relação afetiva, talvez. Eu acho que ela colocou o figurativo de duas mães, mas ela não colocou… Duas mulheres são duas mães, só. Isso. Isso, eu acho que passou por aí. Então, eu não acho que seja uma questão de educação sexual, acho que seja só uma questão de pluralidade de configurações, de diversidade, sabe? Acho que a educação sexual tá numa outra página. Senta direito, garota.